E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar dessa obra de arte que é esse microfone Da Fifine K658, que me foi enviado para testar e dar qualidade para os nossos vídeos e lives Você que está atrás de um microfone de ótima qualidade, robusto e super bonito Eu indico aí para vocês, microfone da Fifine Ele tem tudo aí que nós games precisa galera E é por isso que eu indico ele, pois eu vou mostrar agora para vocês alguns detalhes desse microfone Esse microfone é um microfone dinâmico O microfone dinâmico são os microfones aí que não precisam de uma alimentação extra para funcionar Geralmente aí, microfones que precisam são condensadores A vantagem desse microfone galera, é que ele é unidirecional Ele só capta em uma direção Já os microfones condensadores, são microfones aí que captam em modo ambiente Então nisso faz com que eles peguem bastante ruído Por isso que eu recomendo aí esse microfone, pois ele tem uma redução de ruído aí muito boa Como vocês estão vendo aí, eu estou falando aqui na direção certa do microfone Se eu for para o lado, vocês veem aí que vai perdendo o volume Mas isso é muito bom para poder aí não captar ruídos externos galera Vou também falar aqui por trás, vocês veem aí que vocês me escutam Mas é bem baixo e não tem aquela qualidade imensa né Que é quando eu fico aqui na frente Isso que é o diferencial de um microfone dinâmico galera Isso faz com que a qualidade dos seus vídeos fique impecável Eu moro em um lugar bastante barulhento E como vocês estão vendo, não está pegando nenhum ruído disso Eu estou com o meu ventilador ligado e está no máximo mano E geralmente quando eu uso um condensador, ele capta todo o ruído do meu ventilador Já o dinâmico nem dá para ouvir nitidamente, saca só Isso é muito bom, pois o som que vocês estão ouvindo não tem nenhum tratamento de áudio Eu estou jogando diretão aqui no meu OBS Não estou usando plugins nem nada do tipo Como vocês podem ver, ele também é um microfone aí com RGB mano E isso é um diferencial muito top nesse microfone Pois nós que somos game, gostamos aí bastante de RGB né galera E ele tem na parte de baixo aí do microfone RGB Para deixar aí o seu setup bem bonito E também nas gravações né Ele veio aqui nessa caixa, bem conservado Chegou bem bonitinho Eu não fui taxado nem nada Ele veio aqui com shock mount É a aranha Essa aranha aqui ajuda demais para quando, se você mexer assim ó Não ter ruídos ou sons externos sem querer você bater aqui Não vai estar saindo aí na gravação Isso evita muito e é muito bom Veio também aqui com o tripé Eu não estou usando tripé porque eu tenho aqui o braço articulado né Mas se você não tiver, você pode estar colocando aqui o microfone A aranha, só conectar Colocar na sua mesa, botar na sua direção e pronto Vai estar aí funcionando Ele vem com um cabo galera, um cabo USB do tipo C Cabo aqui muito bom, de ótima qualidade Você consegue conectar aí no PC mano E isso faz com que você não precise aí de uma interface de áudio Para poder funcionar aí o microfone Ele também tem uma entrada aqui de fone galera E isso que eu achei muito bom Pois essa entrada aqui de fone é onde você consegue se escutar Enquanto você está fazendo uma gameplay Eu estou ouvindo minha voz agora Não estou sentindo nenhum tipo de delay Não tem delay Você fala no microfone e já sai Esse microfone ele já vem com a própria esponja mano Isso é muito bom Faz com que reduz aí as palavras P Também o vento né Que se estiver batendo vento não vai ficar aquele som de vento no seu áudio O que vocês também estão vendo aqui em cima tem a opção de mutar o microfone Saca só Eu vou só passar o dedo, não vou nem tocar Vou só passar o dedo assim Ó, desmutou Você só passa o dedo mano Nem precisa apertar aqui Ele já muta aí e ativa o microfone mano E faz com que a gente consiga aí Mutar na hora certa aí Se caso alguém entre no seu quarto fazendo barulho Você consegue aí mutar e desmutar Ele também tem a opção abaixo Que você desliga aqui o RGB né Se você não quiser o RGB Você pode desligar e ligar de novo É a mesma coisa É só passar o dedo Nem precisa apertar, nem empurrar nada Que ele desliga por si só E agora eu vou fazer uma gameplay galera Eu vou estar jogando aí Para mostrar para vocês aí Como fica a qualidade do microfone Enquanto você joga E posso aí avaliar o microfone Esse microfone ele está custando aí Na faixa de 500 reais galera Até uma semana atrás estava 530 Mas deu uma baixada aí Depende muito do dólar Ele veio pelo AliExpress Eu vou estar deixando na descrição Ou nos comentários aí O link Para vocês darem uma olhada aí Caso você tenha interesse nesse microfone E também vou estar deixando um código de desconto aí Para vocês poderem aproveitar Caso se interesse pelo microfone Tá galera Vamos testar aqui jogando né Vamos jogar aqui o Cuphead Deixa eu entrar aqui no jogo Galera pelo que eu percebi O som está bem certinho pessoal Não está muito alto Não está nem muito baixo Eu consigo me escutar E ao mesmo tempo Consigo escutar bem de leve aí O som do jogo Geralmente eu uso uma interface de áudio E eu tinha que fazer sempre manualmente Com esse microfone aqui Parece que ele já fez isso Para mim Automático Não está agressivo o som E eu consigo me ouvir Tranquilo Então eu vou entrar aqui na batata Bora ver se a gente consegue destruir ela Ó Está top demais Bom isso no meu ouvido né Bora ver quando a gente terminar Eu for na hora de editar né Eu quero ver como vai estar ao editar Vai estar regulado o som Aí boa Já passamos aqui a batatinha Percebe que eu também posso falar aqui de longe galera O recapita muito bem de longe O som fica Fica bem Bem nítido Não tem muita perda de volume Isso aí varia muito do gosto da pessoa né Quando está usando Cuidado aqui Aí boa Sério o som está impecável velho Não está agressivo Está da hora Gostei Deixa eu ajustar aqui Eita Sai Batatinha trolando Cenoura trolando mano E eu estou só com o tiro inicial né Aí boa EG Passamos aqui a cenoura tranquilo Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quero agradecer a FIFINE Por ter mandado esse microfone Belíssimo aqui para a gente Para melhorar a qualidade aí Nosso vídeo e live Como vocês viram aí O microfone é muito top E bom aí Para quem quer um microfone aí De custo benefício mano Lembrando que eu vou estar deixando nos comentários aí O link do microfone Eu pedi por esse link Chegou em casa aí em 15 dias Não fui taxado Eu também vou estar deixando aí Um código de desconto aí Para vocês galera Para poder aí Quem estiver interessado Ter um desconto aí Para você adquirir esse microfone E é isso Esse é o microfone K658 O microfone aí Para games Podcasts E streamer Vou ficando por aqui E a gente se vê aí No próximo vídeo Fui E aí E aí